Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! No último episódio, nós ficamos de descobrir vários segredos dessa cidade, incluindo aquele cara super esquisito ali. E esse daqui que disse que... Hum, eu vi algo estranho. Ei, você viu? A Equipe Rocket abduziu o pobre Kubon. Parece que eles estão indo para Celadon City. Mas, eles devem estar planejando pegar aquele crânio da cabeça do Kubon e vender por um alto preço. Essa não? Isso parece terrível. O que será que eu devo fazer? Parece que ele não vai nos dizer o quê? Bom, o que eu quero muito fazer aqui antes de partirmos atrás da Equipe Rocket é investigar tudo dessa cidade. Porque se eu aprendi uma coisa nesse jogo, é que tem muitas coisas que você perde se você não falar com absolutamente tudo. Se você não interagir com tudo, você vai acabar deixando alguma coisa para trás. E eu não quero deixar nada para trás. Incluindo easter eggs, como esse quadrinho do Kubon e do Pikachu. Bom, não é bem um easter egg, mas... Enfim. Uma coisa que eu sei é que interagir com Pokémon praticamente não adianta de nada, mas... Talvez com esse daqui... Que estranho. O senhor Fuji não está por aqui. Pra onde ele foi? Eu não sei. Mas, podemos descobrir se continuarmos entrando em casa por casa. Igual um prefeito de uma cidade pequena. E ver. Por que não? Ah, tem uma senhorinha ali. Eu já já falo com ela. Vamos ver o que tem dentro dessa casa aqui. Tem... O Mr. Fuji é você! Certifique-se de botar o nome nos seus Pokémons. Não, muito obrigado. Tá legal. Próxima casa da lista. Essa daqui deve ser do seu Madruga, então. Já é bom eu cobrar o aluguel dele. Eu acho que muita gente não vai pegar essa piada. Quem de vocês já viu Chaves, afinal de contas? Eu não posso perdoar a Equipe Rocket. Agora, nós estávamos cuidando do Killbone, que a mãe dele foi... Bem, ela foi pega pela Equipe Rocket e foi isso. Nós nunca mais a vimos de novo. Eu sei. Mas vocês não fizeram um bom trabalho cuidando do Killbone. Eu... Eu vou dar um jeito nisso, garotinha. Não se preocupa. Ah... Aqui tem aquela velhinha com a Nidoran... Ah... Ah... O cheiro daqui é tão refrescante. Tudo bem. E aqui? O que é que você está falando? Você acredita em fantasmas? Ah... Eu acho que não. Acho que não, não é? E essa mão branca aí no seu ombro, ah? Garota, não brinca com isso! Essa é... Nossa, eu juro pra você que eu olhei pro meu ombro de verdade aqui pra... Cara, que medo! Eu não deveria ter dito que eu não acredito na cidade dos fantasmas. Quanto você, garotinha? Não, nada demais, né? Tudo bem. Cara, que medo! Eu realmente fiquei com medo agora dessa... Senhora... Dessa moça falando sobre os fantasmas. O jeito que ela falou foi super... Sutil, eu acho. Enfim! Pra onde nós temos que ir agora? Onde é Celera... 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 Don Sirio? Acho que esse é o nome... Não, ali é... Futsia City. Que é o lugar que eu quero muito ir. Essas cidades aqui eu acredito que só no pós-game. Então, não tenho que me preocupar com elas agora. Vermilion? Nossa, parece que faz muito tempo que eu vim daqui. Mas tá bem perto. Cephron City? Não. Aqui, Celera City. Meu Deus, eu tenho que atravessar duas cidades pra isso. Aliás, uma cidade e a próxima é Celera City. Tá. Mas eu acho que é o único caminho que eu tenho aqui pra baixo. Então, vamos seguir a nossa jornada pra cá por enquanto. Pelo menos até eu descobrir um melhor caminho. Para aí. O que é que tem por aqui? Tem uma escada por aqui. Tem. Tem uma escada. Outra coisa que eu descobri é que você tem que interagir com tudo. Quer dizer, eu já falei isso, mas... De novo, eu vou reforçar isso, porque... Aqui nesses lugarzinhos, nessas escadinhas, sempre te dão alguma coisa. Ali! Ela vai me dar um time! Ela não precisa mais do Roost! O que é que o Roost faz? Eu não faço a menor ideia, mas a gente... Pega de qualquer jeito, só pra fazer 100% do jogo. Não que eu esteja tentando fazer 100% do jogo. Só quero fazer 100% da Pokédex. Isso é certo, mas... É, é legal ter, né? Não é legal deixar as coisas passarem oportunidades assim. Isso leva pra vida de vocês também, pessoal. Bom, vamos ver o que esse TM incrível faz. Depois que eu usar o meu mapa. Na verdade, não. Eu acho que... Acho que o Roost... Ele é bem podre, se eu me lembro bem. Enfim. Vamos embora daqui. Temos uma longa jornada atrás daquela porta. E... Eu não quero que o episódio fique muito longo, então... Aí, vamos nós! Eu sei que a tela preta sair... Aí, vamos nós! Ok, eu encontrei essa mulher aqui em um Poké Center... E ela quer trocar os Diglets comigo. Eu não sei porquê. Ela quer um... Uh, que legal! Eu vou trocar o meu Diglet por um Diglet... Com uma parada na cabeça. Ai, meu Deus. Isso parece legal, eu acho. Tchauzinho, Diglet! Que legal, cara! Uou! Isso parece tão high-tech, mesmo que eu não estou... Cara! Que demais! E olha só pra isso! Diglet! Diglet! Ok! Eu posso evoluir isso? E vai me dar um Pokémon novo? Diferente do... Da evolução do... Diglet? Eu não sei. Ah! E aí, pessoal? Faz muito tempo, eu sei. Mas... Eu quero lutar contra essa mulher aqui. Porque... Eu percebi que não há muitas... Muitas batalhas nesse episódio. Embora eu já tenha batalhado demais. Nenhuma delas foi interessante, então... Eu pretendo não mostrar pra vocês. Mas é essa daqui. Se for interessante... Eu mostro. A minha voz tá realmente cansada. Porque eu tô há 40 minutos batalhando. E eu tô narrando todas elas. Como eu tô fazendo com essa daqui. Esperando que uma delas... Seja boa o suficiente pra aparecer vídeo. Nenhuma foi. Então, se eu tiver com uma voz cansada... Me perdoem, mas... Se vocês estão vendo essa... Pelo menos... Eu, na edição... Achei ela super emocionante... Pra mostrar pra vocês. Raichu! Você já era. Toma essa do meu Pikachuzinho. Pikachu... Isso soa muito, muito estranho. Mas tudo bem. Ah... Poison Powder? Não, não quero. Eu tô agora... Eu vou lendo meu Boba Sour. Eu quero um Eevee Sour o mais rápido possível. É Eevee Sour? Eu acho que é. O mais rápido possível. Pra ter todos os iniciais evoluídos. Pelo menos na primeira geração. E o Pikachu eu vou evoluir eventualmente. Assim que eu... Tiver... Como comprar uma Thunderstone. Se eu me lembrar de comprar. Enfim. Eu acho que não falta muito pra eu chegar na cidade. Onde vende essas Stones. Então... Eu tô um pouco ansioso. E ela trouxe um Dugtrio. Era isso que eu queria saber. Aquela evolução... Da... De Glat. Ela é diferente da Dugtrio. Oh, shit! Wait! What the fuck? Que cachorro... Como é que você é derrotado por um troço desses? Lol! Ok. Ah... É hora de trazer... A... Armamento pesado. Literalmente. Literalmente de novo. Porque ele tem armas atrás do... Enfim. Vamos acabar com isso de uma... Meu Deus. Ele vai dar um earthquake. Como é que você consegue ser tão apelona assim? Mas eu sobrevivi dessa vez. Não é? Enquanto a você... Eu duvido que sobrevivam meus caldos. Bom trabalho. Tudo bem. Ah... Como eu ia dizendo... Existe uma evolução... Da Diglette? Me digam aí nos comentários, por favor. Eu tô aprendendo muito lendo os comentários e pesquisando por aí. Então... Eu sinto que até o fim dessa série... Eu vou melhorar. Nem que seja 1%... Do que eu era no início dela. Contra Pokémon. E quem sabe... Na oitava geração. Quando eu trouxer ela pra vocês... Não é um pouquinho mais emocionante de se assistirem. Mas legal. Eu pretendo muito estudar mais. Pra poder tornar o jogo mais legal de ser assistido. Porque eu sei que muita gente não vai ter acesso a ele. Então... Como eu sempre faço nos meus jogos. Eu quero sempre poder mostrar pra vocês. Por que eu tô usando uma habilidade de água contra Pokémon de água? Logo vocês podem estar se perguntando. Não. Não é porque eu sou burro. É porque eu tô com preguiça de trocar de Pokémon. É. Enquanto eu falo aqui sobre a minha habilidade de aprender. Sobre Pokémon. Lendo os comentários e tudo mais. Eu tô aqui usando a habilidade de água contra Pokémon de água. E eu acho que eu me enrolei demais agora no meu raciocínio. Mas... É... Tudo bem. Agora que ela foi derrotada. Eu posso finalmente prosseguir. Para Celeron City. Que é essa cidade bem aqui. Assim eu espero. É. Exatamente. Mas antes. Eu quero falar pra vocês que eu derrotei esse cara. Literalmente. Com o Pikachu. Sem usar nenhuma outra habilidade além do Zip Zap. Eu sei. Só quero me gabar mesmo enquanto... Oi. O que é que o cara com o uniforme da Equipe Rocket tá fazendo aqui? Andando assim ao ar livre. Ninguém... Ninguém acha que você é um bandido, cara. O que você pensa que tá fazendo andando por aqui? Somos da Equipe Rocket. Não sabia? Minha... É. É. Eu é que pergunto. O que é que você tá fazendo aqui, cara? Ah... Tudo bem. Eu vou deixar essa passar. Não vou falar nada pra policial. Joy. É sempre a mesma, mas... Enfim. Vocês me entenderam. Deve ter alguma coisa por aqui que eu posso usar pra... Andar. Eu posso... Eu quero ver. Cara, sério. Eu quero ver aquele cara... Falar mal de mim de novo. Me enfrentar cara a cara quando ele vê que eu tenho... Uh, um Nugget. Quando ele vê que eu tenho um Charizard... Me... Me carregando. Ele vai... Minha nossa, é um Charizard? O que é? Pode passar. E aqui um Rare Candy. Uau. Ok. É... Na stream que eu fiz com vocês no YouTube... Eu aprendi tanto... Quanto... O Rare Candy. Que vocês me disseram que é um troço super raro. É, bom. O nome já diz, mas... Eu sei que pelo nome já diz que ele é super raro. Mas eu não sabia que ele era realmente tão raro. E ele evolui em um Pokémon só de usar. E isso não deve ser surpresa nenhuma pra vocês. Mas pra mim era. Mas... Mais surpresa do que isso é que... Eu eventualmente vou ter um monte. E eles vendem por 5 mil. Sabendo o meio de farmar Rare Candy. Aliás. De farmar... Farmar level. De upar tão rápido. Eu consigo upar... Em, sei lá. Uma hora. No pós-game. Se eu tiver... Se eu tiver no pós-game, eu consigo upar em uma hora pro nível 100. Qualquer Pokémon. Então... É... Eu acho que o Rare Candy são... Ineficientes. De certo modo. Se eu tiver no pós-game. E eu posso vender eles. Acho que vale mais a pena. Um Florefall. Nossa. Eu tenho muito que aprender esse movimento. Eu acho que eu não vou aprender ele agora. Pra falar a verdade. Porque... Eu quero pesquisar um pouco mais sobre ele antes. Eu sei como que ele é. Eu sei o dano que ele dá. Mas eu vou pesquisar sobre qual o melhor set de skills que eu deveria ter com o Pikachu. Eu com certeza vou acabar colocando o Florefall. Mas... Eu quero só ter certeza absoluta. E podem apostar que no próximo episódio eu já devo estar com ele e tudo mais. Quem é você, moça? Eu sou aquela que pode ver o futuro daqueles que a mim encontram. Deveria ver a natureza do que lhe aguarda? Eu iria apenas cobrar 10 mil Poké Points. Gostaria de ver o seu destino? Ah... Dona. Eu já caí nessa jogando Persona 5. Mas eu vou cair de novo só pelo bem do vídeo. Muito bem. Deixe-me fazer algumas perguntas. Há 5 tipos diferentes de cores para flores à sua frente. Qual você... Qual você... Água? Para quê? Qual você... Água? Gente, eu juro que... Em todos os meus anos... Em uma... Indústria como essa... Eu nunca vi essa expressão antes. Deve ser... Qual que eu escolho? Qual que me agrada mais? Eu vou colocar Blue porque a água é azul, mas... Eu imagino que seja isso. Qual que me agrada mais? Bom, agora no meio de 5 flores que eu menciono mais cedo. Qual delas você... Acha mais agradável? Espera aí. Will you thin out if you... Cara, eu não posso gravar isso de madrugada. Eu vou só colocar o Blue de novo. Entendido. Agora eu iria olhar o seu futuro. Um... Meeting, greeting, every time, so fleeting. Hello, goodbye, every day beneath the sky. Nha, tchá, ei, tchá. Wouldn't wanna die, tchá. Abra, carabra, nature is so fabulous. Por que que eu cantei isso, cara? Eu tinha que cantar em inglês porque eu não ia conseguir uma tradução que rimasse. Nem um milhão de anos, mas... O destino está guiando o seu caminho. Você vai encontrar... Uma natureza bem tímida. Wait, what? Agora eu irei pegar o seu pagamento. Eu te desejo um bom futuro. Moça. Eu... Eu não acredito nisso, mas parece que... O que ela me dá não é nada mais nada menos do que conseguir... Pokémons da natureza tímida. Para mim. Ok. Pelo menos não é inútil. Não é tipo uma coisa inútil. E que que você acha do meu charizagem agora, seu trouxa? Bom, enfim. Oi, Faustão. Seu... Oh, Brock? Ei. Eu não esperava encontrar você por aqui. Eu estava indo em direção ao ginásio da cidade de Celeron. Manter contato com outros líderes de ginásio faz parte da nossa tarefa, afinal... As garotas aqui desse ginásio, por algum motivo, todas elas me recusaram. Ah, na verdade... Toma aqui uns docinhos de Pelter. Eu trouxe eles como um presente para o ginásio daqui. A garota do ginásio daqui. É, é. Valeu, Brock. Você não está tentando me cantar, né? Ah, e você provavelmente pode querer comer alguma coisa também. Então, esses... É... Pera. Que? Você me deu um chá? Uh! Ok, ele me deu um chá! Eu posso entregar isso para aqueles caras? Com propina? Ah. Eu não tenho mais chá o suficiente para ele dar para aquele guarda. Exatamente o que eu estava dizendo. Enfim. Parece que você tem visitado bastante ginásios na cidade. Eu te desejo melhor. Valeu, Brock. É o mais, mano. Obrigado pelo chá e pelos docinhos, biscoitinhos, sei lá. Faustão! Você pode me dar algum dinheirinho? Eu sei que você é rico e está agora namorando a Selena Gomez, então... Não? Tudo bem. Ah, belo Pog... Poli-Real? Eu não me lembro o nome da evolução. Eu espero que seja esse. Ah... Ele me ensinou sobre Water Stone. Ah, exatamente aqui. Eu posso usar essa Fire Stone para evoluir o meu Grow Light. Eu tinha me esquecido disso. Eu queria fazer isso antes para poder ver se eu conseguia montar nele. Porque eu tenho quase certeza que eu consigo. Eu lembro de ter visto isso em trailers. Então, se a minha memória não falhar, eu acho que eu vou conseguir montar nele e ir por aí muito mais rápido do que com o Pursion. Na verdade, eu não sei a diferença de velocidade, mas eu prefiro muito mais ir caminhar com o Grow Light do que com o Pursion. Ele parece muito mais legal. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos adicionar ela na Pokédex. E é isso que importa. Eu tenho uma Leif Stone. Eu não sei quem usar ainda, mas eu vou usar eventualmente. E quanto a você, meu amigo, será que eu consigo o Arcanine? Será que eu consigo ficar em cima de você? Nossa, eu consigo. Beleza. Era exatamente isso que eu precisava. Cara, ele é enorme. Ele parece, tipo... A sensação que eu tenho é que eu realmente estou em cima de um bicho pesado, sabe? Eu consigo ouvir as patas dele batendo. Enfim. Eu acho que é o suficiente para esse episódio. Eu estou tentando manter eles um pouco mais curtos para poder ficar mais fácil de vocês assistirem. E mais fácil de gravar também. Embora eu tenha ficado 40 minutos só batalhando. Então, eu não quis mostrar isso para vocês, mas... É! Eu vou terminar esse episódio por aqui. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês no próximo. Onde iremos explorar mais dessa... Tá no bem, Pikachu? No próximo, onde iremos explorar mais dessa cidade.